Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira de cinzas e início da quaresma. Deus abençoe você e faça desta meditação uma fonte de muitas graças. Obrigado a você que está compartilhando o Evangelho do dia em suas redes ou enviando o link para os seus grupos no celular. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dai-me o auxílio do Espírito Santo para entender e praticar a Tua Palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Diz Jesus, guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para ser desvistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que Tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a Tua esmola se fará em segredo e Teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no Teu quarto, fecha a porta e ora ao Teu Pai em segredo. E Teu Pai que vê num lugar oculto, te recompensará. Quando o jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando o jejuares, perfuma a Tua cabeça, lava o Teu rosto, e assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a Teu Pai que está presente ao oculto. E Teu Pai que vê num lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você tem fome de Deus e sede de Sua santidade? Saiba que Deus quer incendiar nossos corações com o fogo do Seu Espírito Santo, para que possamos compartilhar a nossa fé e irradiar a alegria de viver o Evangelho. Santo Agostinho nos diz que existem dois tipos de pessoas e dois tipos de amor. Um é santo, o outro egoísta. Um está sujeito a Deus, o outro se esforça para igualá-lo. Nós somos o que amamos. Deus quer nos libertar de tudo o que nos mantém no egoísmo e no pecado. Através do profeta Joel, Deus dá o Espírito da quaresma, dizendo para nós em Joel 2,12, Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Daí a importância de três práticas espirituais. A oração, jejum e caridade. Porém, Jesus nos alerta para não cair no erro de ser somente algo exterior, para ostentar piedade. A oração nos dá a comunhão íntima com Deus. O jejum nos purifica do mal. E a caridade é sinal de que é Deus quem nos dá o que temos e usamos isso também para fazer o bem. Os 40 dias da quaresma são o nosso retiro anual, no meio da agitação do nosso dia a dia. Bíblia significa encontrar tempo para estar a sós com Deus, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, tendo a Bíblia como a bula de como tomar o remédio de Deus. Um tratamento espiritual que não pode ficar restrito somente aos 40 dias da quaresma. Daí, manter viva na mente as palavras da imposição de cinzas. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Converte-te e creia no Evangelho. Estas palavras devem nos inspirar a não ter medo da morte, mas viver melhor a vida. Converte-te significa aprender, inspirados por Deus, a fazer as escolhas certas e se erramos ter a coragem de reconhecer, arrepender-se, buscar o perdão de Deus e recomeçar. Aprendamos a amar melhor a Deus, também reconhecendo o presente no próximo. Valorizemos os laços familiares, a amizade, realizemos os nossos trabalhos honrando a Deus. Este é o tempo de conversão, voltar para Deus e andar junto com a igreja, sinal da presença de Jesus entre nós. Pense um pouco. Você está disposto a se deixar conduzir pelo Espírito Santo, como Jesus, quando foi para o deserto para vencer as tentações do demônio? Está pronto a buscar uma libertação do pecado, também através do perdão do sacramento da confissão, reconciliando-se com Deus e o próximo? Neste momento, oremos com o coração voltado para a misericórdia de Deus. Senhor Jesus, dai-me uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade fervorosa e um grande amor por Ti. Dai-me amor pela palavra, ajuda-me a buscar-te pela oração do coração, enche-me de compaixão pelos outros, especialmente os necessitados, para que eu possa responder com generosidade. Amém. Com a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no início da quaresma. Deixe o seu comentário e também compartilhe esta mensagem nas suas redes, mande o link para os seus grupos no celular. Fazendo isso, você está enviando Jesus.